E voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 4 Vamos continuar aqui nossa gameplay Fazendo mais uma missãozinha Do capítulo 2 Que eu pensei que fosse acabar na terceira missão Mas tem mais outra Mais uma missão pra fazer Que provavelmente é a última né Essa aqui a gente vai derrotar o Kotaro Fuma O ninja Que tem câncer Entendedores entenderão galera Vambora Caraca esse maluco Já começou aqui galera Não deu nem tempo Eu dei uma variada nos personagens aqui Pra gente poder ver como é que tá o game Vamos ao especialzão aqui O mesmo especialzão do Warriors Orochi 3 A voadora A porra vira um javari A porra vira um javari galera Mano Nossa o Kiyomori tá aqui galera O cara é gabrocha tá aqui Vocês tão ligado no Kiyomori Traira né O vilão do O servo do Orochi O bom O carro é um javari Especialzão no cantão aqui A recuperação do Javari Comida 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 Eu preciso derrotar o Piyomori E a Dachi E mais um maluco, cara Cadê o desgraçado? Eu vim com um personagem novo pra testar E eu tô tomando maçã aqui Cadê o Kiyomori? Vou derrotar ele agora, no especial Putz, não foi, mano Caramba, o cara é um homem, galera Morreu Nossa, demorou, hein Esse mapa é maneiro, mano Esse mapa é no deserto, hein Esse é o mapa bem legal Eu vou usar uma Genkidama aqui no meio, galera Vou matar esse bicho aqui com a chifrada do boi Do porcão Morreu Vamos usar aquela Genkidama, galera Tá uma confusão esse episódio aqui no começo, mas Tá dando pra gente fazer Nossa, a Dachi tá bem aqui no cantinho Vou matar ela Hum, vai tomar combo, Dachi Dachi é o caralho Meu nome já é pequeno Bye bye Agora eu vou fazer um pouco mais divertido Especialzão Nossa, olha esse especial, galera Tá muito louco esse jogo, mano Esse jogo tá muito bom, galera Pronto, matei, vambora A Maki Nossa, mano Os servos do Orochi estão todos aqui, galera Só quem jogou se lembra, mano Tá todo mundo aqui Os demônios, os servos dele Estão todos aqui no jogo Tão todos aqui no jogo Vamos lá! Estouro da boiada! Da boiada não, né? Do javali! Especialzão! Lembrando que quando o inimigo está castando magia na gente... ...e a gente conjura o especial da magia do jogo nele, a gente cancela. Eu ainda não joguei com esse personagem aqui, o Luzun, que é esse que eu escolhi. É bom? Isso, não sei! Vamos! Eu, irei! É aquilo que você quer ver com esse personagem é um homem que está no espírito do jogo, não? O cara correu de mim. Mano, o cara não quer morrer, galera. Agora ele vai morrer. Ah, galera, agora que a gente está com o canal monetizado, hein? Pode ser pra vocês, hein? Não. Não pulem as propagandas, por favor, tá? Se vocês puderem assistir as propagandas, vocês vão estar ajudando muito o canal, tá? Os anúncios que aparecem aí. Cara, eu estou impressionado com o quão bonito tá esse jogo, galera. Quem também está achando esse jogo bonito aqui, só comenta, mano. Porque esse jogo tá muito bonito, cara. Tá difícil matar alguns inimigos aqui, mano. Aí, morreu. Eu tenho uma missão de derrotar pelo menos 250 inimigos como o Zouro. Vamos derrotar ali na frente. Vambora, galera. Deixa eu ver se os objetivos estão sendo cumpridos, ó. O último... O último eu consegui. Vencer sem que nenhum aliado seja derrotado. Isso aqui vai ser difícil, mas vambora. Especialzão. Especialzão. Vou usar a Genki Dama aqui, mano. Não tô nem aí. A Genki Dama externa me dá todo mundo, galera. Ainda me deu o bônus aqui, roubado. Vou usar o bônus aqui. Vou usar a Genki Dama. Fogo... Amazônia. Quem salva? Matei todo mundo. Aê, esse combo é bom Esse combo aqui é bom pra eu matar Agora eu tenho que vencer sem que nenhum aliado seja derrotado Talvez não seja tão fácil assim Toma! Genkidama de novo Nossa senhora, mano GG, mano Personagem roubado, mano É o que há, galera Quanto mais eu uso esses especiais, mais eu gosto desse jogo Agora a gente pode ir direto no Kotaro, né? E terminar essa missão Ou a gente pode ajudar mais aliados E terminar com todos juntos Vamos matar o fantasma que tem aqui no meio Sempre tem um fantasma pra gente derrotar Nossa, especial é muito bom, mano Falta matar esse bicho aqui, mano Morreu Eu não sei se é porque o Tonidio baixo Mas os combos nesse jogo aqui parecem que é uma... Estar mais limitados ou o nível parece estar mais difícil de upar Posso estar errado Era mais fácil upar no War of the Rock 3 Vamos limpar os inimigos aqui e ajudar os aliados Sojito do Morro? 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 Sojito do Morro?! Será que nesse game a gente vai ter vídeos, né? Pra desbloquear montarias, galera? Vai depender de vocês aí que quiserem assistir aí. E se tiver esse tipo de conteúdo pra gente fazer aqui? Eita porra, Chia Arroba apareceu. Se não me derrubar, eu não vou me derrubar. Por favor, eu não vou fazer nada. Eita, Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 oi e aí o de o sentido financeiro de tudo bem a gente tem que fazer jogo ver já é mais quando o cara de que o haja de fazer Já vale a lição. Especial. Eu vou ter que usar a equidão de novo aqui. Eu vou ter que usar a equidão de novo aqui. Pronto, morreu a maioria. É muito dano, monas. Onobuangaki! PEDRO! PEDRO! Não sei como... Cara, eu vou fugir do Nobunaga, galera. Quer dizer, eu tenho que matar o Nobunaga, mas acho que não agora, né? Que você passa, né? Beleza! Que você passa! O que... Que você passa! Eu quero chegar ali mesmo! Que você passa, eu não esqueça! Cara, eu não esqueça de chegar... A CIDADE NO BRASIL O Sijão-O-Dono já está morto, mas eu não tenho que fazer isso. Se você não me enganar, se você não me enganar, eu não me enganar. Esse jogo é muito frenético, não dá tempo de comentar nada. Tá vindo mais gente aqui. Vamos farmar mais alma aqui pra gente usar magia. Eu tenho que pegar o poder do os esforço. Eu tenho que pegar o poder. Leste o poder. O Nobunaga está porrando alguém. O Nobunaga está descendo porra, tem alguém aqui galera, eu preciso saber quem é, porque... Eu não sei se eu tenho que derrotar ele. Vamos derrotar ele. Esse este ainda é normal. Vamoswachu. Paso pra eles. Não, não tem tanta coisa. Nao, não tem muita coisa. Não, não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Isso é uma situação importante. Não tem muita coisa. Ficou feliz ainda Vambora, mano Ele tava descendo a porrada em alguém ali, mano Até a gente derrotar ele Aqui saem inimigos infinitos, agora que eu percebi Não adianta matar o capitão da base Vai tomar a Genkidama Tô guardando a Genkidama Tomei Nossa, muito espelho O que é isso? O que é isso? É isso aí Eu vou te pedir Eu vou te pedir Ficou feliz Ficou feliz Ficou feliz Ficou feliz Ficou feliz Ficou feliz Mãe, eu tô gostando Cê, tchau Mano, eu tô gostando muito esse javalizão, mano Personagem que eu nunca tiraria, galera Se eu não estivesse gravando Os Machou Que é esse personagem aqui Que a gente jogou no Warra Zoroche 3 O Tadakatsu Por causa da onda lá É muito maneiro a onda que ele faz de Com a habilidade dele lá Ele vai surfando em cima dos inimigos é muito legal e é óbvio o foco em nobu né a gente apesar da gente não ter liberado ele eu espero que os mesmos personagens estejam aqui tá eu vou ficar bem triste se a gente não eu vou jogar no fogo a gente vai estar jogado e todo mundo que a gente vê e enfrenta é jogada nesse jogo acho que não tem nenhum personagem que não é jogado e quando você vai tomar comenda sai comenda sai o que tá mais forte aqui é a magia as magias e quem que tomas quando você usa as quem que tomas e as magias é que você percebe o dano tá alto e elas estão extremamente quebradas lá e a mulher do nobu naga tá aqui né a áreaマール aqui meu 最後までビュービーとのお守りします 何かを変えるよう 力と覚悟が必要 O que é isso? 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 Caramba, mano! Caímos na porrada, velho! As missões estão mais demoradas, esse Warriors Orochi 4. Parece que eu não vou poder fazer tipo de duas a três missões, como eu fazia. Mas tem missões que vai demorar muito, galera. Gwampin! Zanfei! Gresham! Liu Bei! Perseus! Zeus! Quem quiser prestar atenção na história, galera, sinto muito, eu vou pular um monte de coisa, hein? Zanfei! O que é isso? 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 E assim ficou pronto. E aí Puts, galera, Zeus é o vilão, mano Eu vou usar o Jogento e o Jogento Enfim, Jogento e o Jogento Ranking S, cara Caramba, olha a quantidade de arma que a gente ganhou, mano Tá, vai embora Tudo que foi inútil vai vazar Eu quero vento vaza também, vaza também, vaza também claim bom galera nós fomos super bem nessa missão aqui cara e eu vou encerrar por aqui galera obrigado por terem assistido mais um episódio de Warriors Orochi 4 porradaria sem limite mano esse tipo de jogo eu jogo só pra dar porradaria nos outros galera então se vocês curtiram, mete aquele like e comenta porradaria no vídeo aí mano beleza? até o próximo vídeo falou!